Qual foi o trabalho que odiaste fazer e que ias trabalhar sempre contrariada? Talvez uma peça de teatro que eu fiz, que se chamava Peter Pan, e já ia trabalhar contrariada porque não me pagavam, pá. Alguma vez te confundiram com outra pessoa? Sim, já me confundiram com a Mel Lisboa, que é uma atriz brasileira, e já me disseram que eu sou muito parecida com a Demi Murmans no seu auge. Qual foi a pior coisa, a pior, de teres participado nos Morangos com Açúcar? Foi o corte de cabelo. Pai, eu era muito abetinha, tinha o cabelo pela cintura, já viste o que é que me fizeram. Ainda por cima pintaram de vermelho, eu que sou do Sporting. Com que cantora gostarias de trocar de voz? Eu gostaria de trocar de voz, ou com a Mariah Carey, ou com a Whitney Houston. Quais são os teus vícios? Chocolate é, sim, um grande vício, e confesso, lá em casa eu sou a última a ir para a cama. E estás-me a ver no sofá, a ver séries e a comer chocolate, estás escondidas. Qual foi a mensagem mais estranha que uma celebridade te enviou? Quando quiseres, mostra-me o cartão amarelo, e eu mostrei logo o vermelho. Que música é que gostavas que tocasse no teu funeral? Fui ao funeral, do José Martim, e eles cantaram uma música no funeral do senhor, o My Way, que era uma das músicas preferidas dele. E eu por acaso pensei nisso, é engraçado, e gostava que me cantassem o She. Quando é que dás um irmão ou uma irmãzinha à Maria Clara? Epá, mas tu andas a ler o meu blog. És tu que andas a mandar essas mensagens. Não, não sou, juro que não sou. Epá, não sei, ela só tem dois anos. Se pudesses dar um murro em alguém, sem sofrer qualquer consequência, quem é que escolhias? Eu não sei se ele vai estar a ouvir, mas às vezes o meu vizinho me baixa. Epá, é do Benfica e grita muito. Ele tem muito para celebrar, percebe? É por isso. Não me pareceu nestes últimos três jogos.